Bom, galera, queria fazer uma revelação. Dá licença, desculpa, desculpa. Senhor... Jesus Cristo de Nazaré. Oi. Meu Deus do céu! Eu chego a estar tremendo, senhor. Fica tranquilo, amigo. Eu sou muito seu fã. Ô, amigo, obrigado. E o senhor é mais magrinho, pessoalmente, sabia? Eu tava olhando ali na montanha e o senhor parece ser um pouco mais gordinho, mas assim é bonitinho. O pessoal comenta que eu sou meio magrinho mesmo. O senhor me daria um autógrafo, por gentileza? Daria, mas assim, se eu puder esperar só um segundinho... Não posso. A gente tá no meio da cena. Jesus, Jesus, eu não posso esperar. Vai passar uns caminhos agora pra Jericó. Se eu perder, você não tem dias andando. Tá bom, pode ser. Eu só tô sem papel, não tem... Aqui pode ser esse guardanapo! Faz aquela mágica de aparecer uma pena e uma tinta aí, assim, né? Ó, não é mágica que eu faço. Aliás, aqui ela andando sobre as águas, minha mãe deu um grito. Ela, Jesus, andando! Eu falei, o quê, mãe? Meu Deus! O senhor coloca um vidro embaixo d'água, é isso? Não, ele é uma questão de fé. Ah, Jesus, eu sei o quê. É que o mágico não pode contar, né, pessoal? Jesus, o senhor pode mandar um alô pra minha sobrinha que te ama? É, mando, mando. O nome dela é Eloá. Ela mora numa cidade distante daqui, uns dois dias de Camilo. Aí o senhor pode mandar um beijo e falar assim, Eloá, estou chegando aí pra comer um carneiro com vocês. Mas se o senhor puder falar, Eloá... É, amigo, com todo o respeito, todo o meu amor por você, fala pra sua sobrinha, como é o nome dela? Eloá. Eloá, fala que um dia eu vou passar na cidade dela, ok? É, vamos lá. Caramba, mas já é? Ai... Curou um cego, ressuscitou um morto, já subiu a cabeça, é isso mesmo? Tá bom, então. Estrelinha de Belém, né? Parabéns. Por favor, não é nada com você. Ao vivo é uma coisa e na pregação é outra, mas ok. Ah, não fala isso. Não tem problema não, eu vou falar uma coisa na sua cara. Prefiro Buda! Falei mesmo. Quê? Gente, vamos continuar aqui. É, bom... Jesus! Você é demais, cara, eu vejo tudo que tu faz. Eu sou seu fã, você é Madalena, tem uma química incrível, acompanha... Não, toca pedra nela! Muito bom. Ai, meu Deus, Ivete. Oi. Tudo bem? Ai, que susto. Ai, desculpa, que sou super só fã, adoro suas músicas. Tudo que cê falta, o que cê posta, que cê escreve, você em tudo. Não, tô... Posso fazer uma foto? Claro. Rapidinho. Ai, desculpa. Vou só achar aqui o meu celular. Não, vai, querida. Nossa, quando eu quero achar, não caixa. É, eu comigo também. É que a bolsa é um buraco negro, né? Que cê joga e que já some. Ai, meu Deus. Ai, seu dente tá de batom. Hum, hum. Ai. Não, mas pega o celular, vamos. Será que eu tô nervosa? Peraí, pessoal. Vem em casa e ninguém vai acreditar. Quando... Peraí. Será que eu não tenho... Tem alguém pra tirar pra gente? Oi? Oi, tudo bem? Pode fazer uma foto minha da Ivete, por favor? Claro, lógico. Ai, obrigada. Muito obrigada, ela tá nervosa. Explica aqui onde eu aperto. É no meio, no meio. No meio aqui? É no meio. Não, no meio na tela. Ah, tá. Só que mais pro cantinho. Acho que tá filmando. Ah, peraí rapidinho. Acho que tá filmando, não sei. Ai, opa. Eu tô nervosa. Não, eu também ficaria. Peraí, rapidinho. Ih, mandaram WhatsApp. Rapidinho. Rapidinho. Cara... Dá aqui. Opa, eita. Rapidinho. Vamos lá. Agora acho que vai, hein. É, agora a câmera virou pra mim. Tá virada pra cá. Então vai na bolinha de cima e arrasta. Arrastar mesmo? Pode? Acho que agora vai. Vamos lá. Ih, não, não, não. Tá péssimo. Tá contra a luz. Tá escuro aberto. A gente tem que virar um pouco o rosto pra luz. Tá. É porque a gente também tá no mercado, né? Mas é me valorizar também porque minha franja fica melhor do outro lado. Tem esses efeitos de foto? Não, gente, o jogo é acender esses refletores aqui e virar pra vocês. Super produção logo. Isso. Entendeu? Aí valoriza a cena, entendeu? Amor, você tá com brilho na cara. Brilhando, parece que eu tô numa maratona. Entendeu? Tem um maquiador aí não pra tirar esse brilho dela? Isso, passa um pozinho. Amor, aqui, ó. Cabelo dela também tá do lado dessa parte aqui, ó. Resolve aqui, por favor, esse lado dela. Isso. Tá maravilhoso. Ivete, acho que a roupa tá um pouquinho apagada. Ah, meu filho. Vamos escolher o modelito de laranja e light. Eu não vou escolher modelito, gente. O que você acha aí? Isso aí, ó. Agora sim. Vamos lá. Agora sim uma foto. Assim, ó. Abraça isso pra ficar íntimo. Ah, que ótimo. Ó, levanta o queixo, meu amor. Isso, pra pegar a luz. Levanta aqui o busto. Bora, gente. E, ó. Tá selvagem, hein. Gostei. Obrigada. Vê se você gosta. Ficou boa, ficou... Ah, não, gente. Pisquei. Parou. Perdeu o celular. Vambora, Laura. Vambora pra celular. Vambora, porra. Relógio também. Vai, caralho. Tira o relógio. Porra. Eu acredito. Xuxa. Xuxa, eu sou muito sofã. Eu sou sofã número um. Xuxa, eu preciso tirar uma foto com você. Caraca, o pessoal lá em casa não vai acreditar. Me ajuda que eu tô sangrando. Paulinho vai surtar quando ver a foto. Povor, grava aqui pra mim o... Fala assim, esse parabéns do meu Priscila. Hoje vai ter. Não, vamos fazer a selfie antes, pelo amor de Deus. Aqui, Xuxa. Vou ficar desse lado que é o meu lado bom da franja. Tá? Aí você bate pra gente aí, vai. Pera aí. Vai olhar pra lá. Ai, meu Deus! É a Pabllo Vittar! Não acredito, Pabllo! Eu te amo muito, Pabllo. Muito, muito, muito mesmo. Por favor, tira uma selfie comigo. Claro, meu amor. Eu conheço todas as suas músicas, sério. Sou muito sua fã. E a Pabllo? Seguraça. Seguraça. Como é seu nome, meu amor? Bia. Ai, Bia, vamos sentar aqui e conversar. Melhor não, Pabllo. Eu tenho que trabalhar. Tu não é minha fã? Sou. Então vamos sentar aqui um pouco, Bia. Senta aí, mulher. Rapidinho, por favor. Pabllo, não dá mesmo, não. Eu tenho que ir, de verdade. Eu queria muito ficar conversando com você. Ai, eu tô tão triste, menina. Quem não tá me devendo dinheiro? Tô com uma amiga na UTI, a Bruna. Levei chifre de um boy que eu tava ficando. Sério? Tô com meu pai doente. Inclusive, o que tu vai fazer sábado? Tem um batizado em Nova Iguaçu. Fica com ele. Tá na cadeira de rodas. Pabllo, vai dar, não. Ô, Mona, por favor. Menina, que brinco lindo. Fique pra você. Mentira. Oxe, é seu. Que delícia. Um bliquinho simples desse. Comprei na Feira da Pechincha. É de estalar um bafo. Tu tem carro pra eu ir bem ali. Em Corsinha, velho. Me empresta. Pô, Pabllo, vai dar, não. Sério mesmo. De verdade, se eu pudesse, eu lhe emprestava. Tu tem dinheiro vivo aí pra eu pegar um táxi? Tenho nada, Pabllo. Molisa. Oxe. Estou me vendendo de auxílio. Tu já vai agora? Não, antes de tu ir. Tereza, me mostra aqui o raio-x da Bruna. Manda um áudio pra minha amiga. Peça pra uma amiga famosa. Não, tô tudo fazendo. E Gloria Groove? Tá num turnê também. Olha só o raio-x dela. Doze pino, menina. Tava empinando moto. Meu Deus, Pabllo. Manda um áudio pra ela. Ela tá na UTI. Morre, não morre. Pabllo, sério, de verdade. Minha voz não é boa, não. Então vamos lá comigo visitar ela, mulher. Eu gosto não de hospital, Pabllo. Eu tenho agonia de sangue. Por favor, filha. Por favor. Pabllo, assistirei com esse anatomy. Oxe. Tu não é minha fã? É assim que tu vai tratar teu ídolo? Sui frota! Eu não acredito que é você. Sim, meu amor. Sou eu mesmo. Vamos? Bora pra Sorocaba. Você vai conhecer toda a minha família por parte de mãe. Você vai amar. Tem uma tia que faz vários bolos, doces.